Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de literatura infantil. A gente vai dar uma olhada no nosso resumo do livro que nós já vimos, que foi sobre tudo é passageiro, certo? A gente vai só fazer o resumo por quê. Porque vocês vão fazer o TD nessa semana de literatura infantil, e vai ser sobre esse livro, certo? A gente vai dar uma recapitulada ali nas informações técnicas do livro, que a gente encontra ali na capa, como, por exemplo, o título, certo? Que é tudo é passageiro. Nós temos ali o nome do autor Tiago Liralvares. Nós temos a ilustradora, no caso, que é a Gisele Rosa. E nós temos a nossa editora, né? Prazer de ler, certo? Aqui no cantinho do livro, na parte de baixo. Continuando, nós vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe o resumo pra vocês, mas lembrando que, quando vocês forem responder o TD, é sempre bom vocês estarem com o livro, e vocês darem, né, uma relida no livro, certo? O resumo é só pra refrescar a memória de vocês, tá bom? Então olhem o livro também, que é muito importante. No resumo, né, diz que o livro, ele conta a história de um menino chamado Bernardo, que ele era muito cuidadoso com as suas coisas, né? Ele era cuidadoso com tudo, né, que ele gostava, seus brinquedos, enfim. E Bernardo queria ter tudo sempre por perto, mas ele ficava triste ao perceber que quase tudo se acabava, né? Ele, foi então que ele decidiu cobrir tudo aquilo que ele amava, né, pra que não se acabasse, certo? Ele pensou em algo que ele pudesse usar pra cobrir, né, tudo que ele amava. E aí foi que ele lembrou que o pai dele disse que o amor não se desfaz e está sempre com a gente. Então o que que ele pensou, né? Se o amor não se desfaz e está sempre com a gente, então eu vou cobrir tudo de amor. O que que ele fez? Ele saiu abraçando tudo aquilo que ele amava, né? Ele abraçou os amigos, ele abraçou os brinquedos, ele abraçou até as flores, né, que tinha no jardim da vó dele, certo? Ele cobriu tudo de amor, tá? E aí um dia ele estava empinando sua pipa e aconteceu da cordinha, né, da pipa se soltar, a pipa voou e nunca mais voltou. Então o Bernardo, ele começou a chorar porque ele não entendia por que que tinha acontecido aquilo, já que ele também tinha coberto, né, a pipa de amor, né? Então ele chorou, chorou muito, até que a sua avó, né, percebeu que ele estava chorando, perguntou o que estava acontecendo e ao descobrir o motivo que fazia ele chorar, ela explicou pro seu neto que tudo é passageiro, né? E que a beleza da vida é aproveitar tudo enquanto dura, né, enquanto durar. O Bernardo, ele compreendeu e ficou bem mais feliz e aproveitou tudo muito mais, né? Então depois que ele compreendeu que todas as coisas têm um fim, certo? Ele começou a aproveitar ainda mais as coisas, né? Porque como a vó dele disse, aproveite enquanto dure, certo? Então, meus amores, essa foi a historinha do Bernardo, tá? Esse foi o resumo que a gente fez da historinha, como eu falei, né, e lembrar de novo, leiam o livro, né, releiam o livro, é um livro que não é muito longo, é um livro curtinho, né? A leitura também, a leitura é bem dinâmica, então vocês vão conseguir fazer a leitura de novo, é importante pra vocês fazerem um TD, certo? Então, meus amores, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.